Fala ai galera, beleza? Platinado de volta, com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 8 Tarefas Pinte ou um Peixotum A tarefa desse vídeo é o seguinte, encontre frascos de cinza pedra no monte F8 Para desbloquear estilos de cores para o Peixotum, primeiramente você precisa liberar o personagem no passe de batalha gastando 9 estrelas Depois que você liberou ele no passe de batalha, você vai precisar coletar frascos de cores ao redor do mapa Neste vídeo aqui eu vou coletar o estilo de cor cinza pedra Deixar como referência aqui a antena destinada próximo ao monte F8 Então você vai encontrar um frasco de cor aqui ao próximo da antena destinada, na parte de baixo do monte Mais ao meio você encontra o segundo frasco E lá no topo do monte F8 você vai encontrar o terceiro frasco Se você coletar os três, você desbloqueia o estilo cinza pedra Beleza galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu, tchau Tchau